Sexta-feira é dia de diversão, confira agora as dicas da agenda cultural que o Bando Cidade preparou para você. O fim de semana já começa em clima de festa. Hoje tem a sexta na varanda com a dupla Henrique e Juan. O evento vai ser às 10 horas da noite na Bamboa e promete muita música sertaneja. Ingressos a partir de 30 reais. Sábado é dia do tradicional bloco Galinho de Brasília. O frevo começa às 3h30 da tarde. A concentração será no estacionamento da Caixa Econômica no setor de Autarquia e Sul e vai até a entrada da quadra 201 da Asa Sul. Ainda no sábado, o bloco Santo Pecado anima o Carnaval de Brasília às 3h da tarde na Ponte JK. O evento é aberto ao público. No domingo, para quem quiser dar boas risadas, vale a pena conferir o espetáculo do grupo de comédias G7, que segue em cartaz com a peça especial de Carnaval G7 lá no Teatro do Maristão, na 615 Sul. Os ingressos custam a partir de 25 reais. Para fechar o fim de semana com muita diversão, o maior bloco do Centro-Oeste vai se concentrar ao lado da Torre de TV. O bloco Raparigueiros vai contar com diversas atrações para animar os fulhões da capital. Esse ano o desfile começa às 4h da tarde. Tem a participação de Patacundum e Papel Maché. O evento é de graça. É, não vai faltar evento nesse Carnaval aqui em Brasília. E agora vamos ao resultado do sorteio de ingressos. Os sortudos que vão curtir a comédia especial de Carnaval do G7 são Evandro Oliveira e Emanuele Mendonça. Para o Carnaval na Bamboa são André Luiz e Wilson Carvalho. Já quem ganhou o ingresso para ir ao Carnaval no Parque, assistir Léo Santana e Tiago Nascimento, é o Fábio Ribeiro. Parabéns para vocês. A nossa produção vai entrar em contato com vocês para agendar a retirada dos ingressos. Então é isso por hoje. Um excelente fim de semana para você em ritmo de Carnaval. Um ótimo Carnaval com muita responsabilidade, hein? Na segunda-feira eu estou de volta às 10h para 7h da noite com mais notícias do DF e em torno. E também, meio de meia, tem o Bande Cidade 1ª edição com Rodrigo Orengo e Cláudio Humberto. Tchau, tchau, boa noite, bom Carnaval. Carnaval.